Mião Bezerra, quem é o convidado de hoje mesmo, querido? O nosso convidado de hoje é um rapaz que tem um nome igual o nosso Josué, só que é o Josué Araújo. Esse moço é da banda de Floriano? Natural de Floriano. Então bora começar tocando depois a gente prozeia. Simbora, Josué. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, falto consumado e vou embora Não quero mais demais a margem aprofundar nessa história Perdi os meus docinhos, perco o beijo e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija pouca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija pouca Que louca, que louca Se toda hora é hora de dar decisão No fundo eu julgo o mundo, falto consumado e vou embora Não quero mais demais a margem aprofundar nessa história Perdi os meus docinhos, perco o beijo e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija pouca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija pouca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Legenda Adriana Zanotto